nós estamos no mês de novembro, o problema com a coleta de lixo continua em toda a capital e parece que já virou crônico. No bairro Ouro Fino, como a coleta não é feita regularmente, os moradores transformaram este terreno baldio em lixão. Já dei mais seis meses. Eu tô numa situação que antes eu tô limpando aqui na vinha, de vez em quando vinha o carro limpado, agora não limpa mais. Abandonaram mesmo aqui. Nós não temos encontrado aí o respaldo, né? Que é um caminhão, uma máquina pra poder tá limpando isso aí, que realmente a situação é insuportável, mau cheiro. Lixeiras lotadas e lixo acumulado nas calçadas. Esta é a situação também do bairro Boa Esperança. Antigamente nós tínhamos três vezes na semana, agora nós estamos percebendo que tá passando uma vez por semana e ainda eh tem semana que vem um caminhão que não é apropriado pra fazer a coleta de lixo, onde rasga o saco, porque as pessoas tem que jogar o saco, rasga, cai no chão e percebemos que as ruas estão ficando cada dia mais sujas, né? Agora vem a época de chuva, acumula água, então eu queria na verdade saber uma resposta da prefeitura, porque no site diz lá a coleta do nosso bairro, terça, quintas e sábados noturnos, isso não está acontecendo, então eu queria uma resposta, né? Do setor que é responsável. O que está acontecendo?